Eu postei o vídeo do Iolus, né, as minhas primeiras impressões na sexta-feira e também pedi pra galera comentar o que achou dele e eu vi muitos, muitos jogadores falando mal aí do Iolus Divino e nesse vídeo eu vou tentar mudar um pouquinho as perspectivas de quem tá achando que o Iolus pode ser um personagem flop e também pra quem acha ele ainda mais interessante, cara, vou dar várias dicas aqui e expectativas que como o Iolus pode sim se tornar um personagem meta e bem insuportável aí no PvP. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Iolus, porque hoje nós vamos falar um pouquinho do Iolus Divino, do que que ele será capaz aqui em Sankseya Awakening e isso lembrando que a versão do servidor de teste, ele poderá receber buffers, talvez ele possa receber buffers, mas se ele já ficar do jeito que ele está hoje, tirando uma correção que eu acho que ele deveria ser alterado, que eu vou falar pra vocês também, cara, ele ainda tá muito interessante, então bora começar esse vídeo. Vale reforçar que nesse vídeo eu não vou ficar explicando tudo de novo sobre o Iolus, se vocês quiserem ver a explicação dele, dá um palco nesse vídeo, vou deixar nos cargos aí o vídeo do Iolus também, ou vocês podem ver depois a descrição das habilidades dele e o que que eu achei dele das minhas primeiras impressões, tá? Só lembrando, reforçando que eu falei que ele poderia ser pouco utilizado devido a limitação estratégica de builds dele, né? Mas eu consegui refletir um pouquinho mais, ele poderia ser utilizado até mais do que eu achei, mas ainda ele vai ter esse problema da limitação de fazer parceiros para jogar. Ele vai ser mais ou menos a vibe da Luna, ou você tem o parceiro, o XUMM, ou você tem o parceiro, só que pior, o XUMM pelo menos serve como curandeiro também, e serve pra qualquer atacante cósmico, físico, enfim. Tirando essas partes aí das limitações para jogar com o Iolus, as builds que ele vai entrar ou que você pode utilizar com o Iolus, vai ser muito forte. Primeiro é, ele vai mudar o meta para aceleração de dano, então hoje nós estamos com o meta que a galera fica falando aí, muito retrancudo e tal, começou a ficar mais ofensivo graças ao Sagsapuri, né? Tem lutas minhas aí que eu estou fechando na primeira rodada, na segunda rodada já consigo vencer as lutas, tá? Eu vou deixar até os vídeos aí sugeridos, vou falar os vídeos que eu fiz essas mitagens aí no final do vídeo, tá certo? Mas ele vai ser mais um que vai acelerar o dano, né? E fazer com que as lutas se tornem mais rápidas, já chegando aí, talvez você vencer na rodada 2. Uma das coisas que eu acho que ele deva ser nerfado, né? Poderia fazer essa alteração, mas caso não seja, é triplo turno. E triplo turno é muito absurdo, porque ele com o XUMM ou com a Luna e ele dá o buff pra alguém, esse aliado tem 3 turnos e isso é tóxico, porque... Se o XUMM já na rodada 3 já consegue aí vencer muitas partidas, às vezes até na rodada 1, principalmente em builds de Artemis e tal, lembrando que com o XUMM ele não ganha buffer de dano e com o Iolus, ele vai ganhar buffer de dano, ou seja, o dano dele ainda vai ser mais roubado. Dependendo da build inimiga, não tem redutor de dano, não consegue se proteger muito bem, dá pra vencer com o XUMM na rodada 2, ele dando 6 ataques já na rodada 2. Sobreviveu? Ele já inicia a rodada 3, já dando as Excalibur e finaliza. Isso é muito quebrado, né? Vai ter uns banimentos aí absurdos no Shura Divino. Vai ser o combo mais quebrado. Ah, se a gente pensar que ainda vai continuar com esse buff, né, do triplo turno, quem são as outras opções que pode imitar aqui com o Iolus? Então, tem um Oneiros que com duplo turno já acho muito difícil ter tanta energia para o Oneiros, mas imagina o Oneiros dando a de custo 2. 3 ataques de custo 2. Cara, é tipo assim, é surreal se isso vai acontecer, sabe? Até você pode buffar até o Hypnus, o Hypnus colocando o Pesadeira em todo mundo, vai buffar a cura dele, o dano dele também, vai ficar muito roubado. Exclamação de Atena aí, ó. Milo usando a Exclamação, depois usando aqui também o Muzinho e ainda sobra para usar 1 de Energia do Aiora para fazer essas 3 jogadas aí da Exclamação de Atena. Você vai gastar 1 do Shun, 1 do Aiolus e 3 da Exclamação. Você já ativa todos os passivos, faço todos os efeitos já na rodada 1. Olha só que coisa mais absurda aqui também. O outro que eu coloquei aqui, que eu já vou ficar um pouquinho mais off meta, né, mas dá para colocar, tipo, Aldebaran Divino. Dá para ele, na rodada 1, arrancar 1 alma, na rodada 2, arrancar mais 2 almas, se você tiver energia para isso. 3 almas na rodada 2 fora do corpo. Olha só como isso ficaria muito quebrado. A build de sangramento, o Doku dando 3 ataques de sangramento. Isso aqui é muito kill, é muito kill. Se 2 ataques de sangramento com 5 lá já arrebenta o inimigo, imagina com ele aqui, né? O Milo não vai combinar tanto assim, né? Olha o Bafka. O rodada 2 já aplicando sangramento em todo mundo. Já o Bafka dando aí os 3 ataques dele básicos na rodada 1. Gestalt acumulando bastante flecha, né? Mas só mesmo para acumular flecha e vai ter esse ataque aqui também bonificado. Então vai ficar muito roubado também. O Card, ninguém se importa, tá? E é isso que eu tenho a dizer para o Card também. E dá até para brincar com o Milo, né? O Milo a gente sabe que ele causa muito dano. Ele é papel, mas daria para fazermos brincadeira extra. E o Afrodite a gente sabe que está muito foda no meta hoje com o Sack Sapuro. Para quem viu o meu vídeo do Afrodite já ganhando na rodada 1, né? Vou deixar os vídeos nos cards também. A Iori, que tem um dano absurdo também. Imagina ele dando aí. Ele já tem, né? Dois ataques aí por rodada. Não precisaria nem de ser triplo turno. Só com o duplo turno dele para ele dar três ataques. Porque ele vai dar um ataque, vai dar um ataque extra. E depois ele dá mais um outro ataque. Mas ele conseguiria dar quatro ataques. Quatro ataques em uma única rodada. Cara, ele vai ficar tipo Master Buff. Você já consegue deixar ele com o Buffer total. Tipo assim, isso é muito quebrado. E eu tenho expectativa que isso vai ser retirado do Iolus, tá? O triplo turno não rola. Como vocês podem ver, vai virar um caos. E se ele permanecer com o triplo turno, pode ter certeza. É meta. É meta. Porque ele talvez vai superar até mesmo a comp de brilho, né? Ou acho que ele pode superar a comp de brilho se ele der triplo turno para alguém. Aí, finalmente, a galera fala assim. Ah, Artemis não é a build mais forte. Shura triplo turno. O Doku, o consagramento triplo turno. Vai ficar assim, muito quebrado. Então, eu não crio tantas expectativas com isso. Então, vamos mudar aqui o cenário. Vai ser duplo turno. Beleza, duplo turno. O Shura ainda vai ficar melhor, né? O Shura vai causar mais dano com o Iolus do que com o Shun-MM. Isso é um fato. Então, vai ser mais interessante. Ele vai ficar imune a controle também. Então, beleza. O Oneiros também dando dois ataques em área. Vai ficar bem forte. O Hypnos botando aí também. Eu não sei se o Hypnos vai ter. Porque, na tradução, fala que é o personagem que joga depois do Iolus, né? Então, deixar o Hypnos lento. Não sei se seria tão interessante. Não sei se eles vão alterar isso também no Iolus. Também tem aquela especulação. Que na descrição desse skill fala que ele é passivo. Na terceira skill. Porém, na gameplay a gente viu que ele está com custo 1. Habilidade ativa. Talvez eles podem alterar essa habilidade para passivo. E ele aplicar o buff automaticamente no Aliado. Seria com maior ataque, né? Seria legal. Seria bem mais interessante. Que aí você consegue usar o ataque básico e gerar mais energia. Ou usar a skill 2 dele também. Mas, vamos ver. Eu acho que ele vai ficar com a skill ainda ativa, tá? Mas, é uma coisa que a galera está especulando. A exclamação de Atena ainda vai ficar muito forte, né? Para o Milo dar aí mais fácil o skill dele. Ou até dois kills. Principalmente a galera que está com o Kano. Eu acredito que com o buff do... 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 Do Iolus. A exclamação pode facilmente eliminar o Kano. E assim o Kano cair no meta. Também duplo turno no Alone. Ah! Vamos lá. Ativei lá o Milo. Tchau, Alone também. E por aí vai. Então o Milo também. Vai ser uma opção bem interessante. Para ser utilizada aqui. E... O Ayori também, né? O Ayori vai dar três ataques por rodada. Então vai ficar bem roubado aí o Ayori. O Afrodite também. Vai ficar muito roubado. Porque o Afrodite está muito roubado hoje no meta. É um dos melhores. Na build dele, né? É um personagem que está assim. Muito quebrado mesmo. Então vocês podem ver. Que ainda vai dar para jogar com a Ayori. Mesmo dando duplo turno. O Aldebaran. Arrancando uma alma. Toda rodada. Não precisando apenas do Shum. Ah! Não estou a fim do Shum. O Shum foi banido. Vou lá. E aplico o buff no... No Aldeba Divino. Dá para fazer essa questão do build. E também. Tirar aí o Shum. O Shum, né? Para usar o Doku. Mas eu acho que seria um desperdício. Ou só mais o Shura nesse quesito. Ou o Shum MM para dar duplo turno para o Doku. Beleza? Porque o Doku não tem dano. Aí você vai aplicar sangramento mesmo. Então seria isso. Os outros que não causam tanto dano. Tipo a Abafka. Dá para usar e tal. O Shura Divino faleceu. Mas ainda tem o Abafka. Pô. Então dou duplo turno para o Abafka. Vou nerfando bastante aí. O dano do inimigo. A cura. E aplicando o veneno do Abafka. Então vocês estão vendo que mesmo ele sendo duplo turno. Ele ainda vai ter uns combos bem ofensivos. Duplo Shura. Duplo Iori Divino. Vai ficar muito forte. Exclamação de Atena para quem tem. Que eu sei que não são muitos jogadores que tem. Vai ficar muito OP. Também. Isso que eu pensei até o momento. Fora que vocês podem complementar aí. Nos comentários. Porque no vídeo. Que eu falei do Devil Divino. Teve mais reclamações. Do Ioros Divino. Teve mais reclamações do personagem. Que ele não está tão OP. Como a galera acha que está. Do que falando sobre dicas. Sobre ele. Por isso que eu estou até mesmo fazendo esse vídeo. Para a galera repensar aí. Sobre o Ioros ficar mais hypado com o personagem. Porque é um personagem. Que eu acho que vai ficar bem da hora. Terra da Manx aí ó. Não sei. Também. Então beleza. Essa parte do Buffer né. Vocês já entenderam que ele. Vai ter aí. Uns combos bem fortes. Vamos falar da próxima parte aqui. Que. Seria o impacto dele no meta também. Contra a galera que fica invisível. Já que ele. Sei lá. Pelo que ele está aqui. Ele vai conseguir dar o ataque dele. Da flechada na rodada 3 né. E ele bufa duas vezes. Se o aliado conseguir atacar. Enche 50 pontos se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Mas dá mais ou menos isso. Porque acho que tem um bônus. Adicional lá. Que eu não entendi. Que é 40 pontos. Mais alguma coisa. Que eu não entendi esse mais alguma coisa. Então na rodada 3. Ele já consegue dar flechada. Cannon. Está bem vulnerável. Não adianta. O Cannon. Vai ficar aí. Talvez podendo levar um hit kill. Embora ele tenha um revive né. O Cannon também. Temos a timidez de Afrodite também. Que a galera pode tentar esconder em algum momento. O Milo está off meta. Mas só para destacar. Que o Milo também vai correr risco. Ele que está cogitado para ser entre os 3 próximos CRs do game. O Milo Divino. Então. O Milo Divino pode aparecer aí a qualquer momento. O time da Afrodite na rodada 1. Vai continuar. Porque o Aoros não vai conseguir encher os 100 pontos de flecha. Rapidamente assim. A menos que ele tenha aí algum balanceamento. Que melhora aí. O. A. Como fala? A recuperação de energia de flecha dele. Então. Aquele combinho de Ofeu. Acelera Ofeu. Deixa visível. Né. E. Vai lá com o Doku. E rebenta todo mundo. Eu acho que isso ainda. Não vai ter. Beleza? Mas o Aloni também. Corre o risco. De perder também. Um pouquinho da sua majestade aí. Contra a build de Aoros. Porque. Ele tem muitas vezes. Ele vai ficar com menos de 35% da vida. Porque o Aloni fica lá né. Cheio de shield. E as vezes baixa vida. E a gente sabe que o nosso Aoros. Ele executa. De acordo com a tradução. Que eu não vi né. Ele executa personagens com menos de 35% da vida. Então. Aloni tá com 20% da vida. E 70% de shield. Vai ser executado. E. E ele pode ser alvo né. Desde que o. Aoros tem aí. A seu 100 de energia. Então. Ele vai causar um impacto aí. Principalmente no Aloni. E principalmente no Kano. Tá. Time da Geofrodite. Quando o cara guarda mais pro finalzinho. Já que na roda da 1. Os combinhos de timidez de Afrodite. Na roda da 1. Ainda vão ficar. Porque o Aoros. Não vai conseguir atacar os alvos invisíveis. Beleza. E até que seja alterada. Ah. Com 30 de energia. Ele já consegue acertar alvos invisíveis. Acho que seria super válido também. Pra acabar aí. Com a timidez de Afrodite. Que. E. Aumentar a variedade de outras. É. Proteções dos deuses né. Que hoje o único cauta. Que nós temos de timidez de Afrodite. É a exclamação de Atena. Praticamente. E a Saori. Né. Que temos aí. No meta. Que eu me recordo. Agora. Tá. E vamos lá. Continuando aqui também. Ele vai ser também. Um outro cauta. Vai enfraquecer alguns personagens. Pra dar hit skill. Principalmente um personagem que dá shield. É. Eu vi que ele. Atravessa o escudo do Xion. Então isso é muito top. Mas ainda o Xion Divino. Consegue ficar. É. Imune tá. O Xion Divino. Porque o Xion Divino. Não é considerado shield. Eu acho isso legal. Então o Xion Divino. Ainda tem a sua exclusividade. De proteção. Mas o Xion. Vai perder aí. A sua proteção. A galera que tá lá. Com o Xion Divino. Também. Eu lá. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele pode. Eu acho que compartilhamento de dano. Ele ainda. Não ignora. Poderia ignorar. Mas o shield. Que o Shiryu. Aplica aí. Nos aliados. Ah. Tá lá com 20% da vida. O Shiryu vai lá. Pum. Enche um tantão de shield lá. Vai atacar os 20% da vida. Do inimigo mesmo. Eu vi que. Ele ignora o escudo do Shura. Isso aí vai ficar bem OP. Né. Que o escudo do Shura. É a mesma regra do escudo do. Xion. Sapuri. Então. Pode ser um grande anti-meta aí. Também do. Do Shura. Só que como eu disse. Né. Pra ele. Ele ignora já a shield. Com 60 pontos. Eu não sei se ele vai conseguir ter. 60 pontos de energia na roda da 2. Se for. Ótimo. Já pode. Talvez. Dar uma kill aí. No Shura. Já que ele. Vai conseguir bater uns 1000% de dano. Com 60 pontos de energia. Né. Então. Eu acho que o Shura. Por ele ser muito papel. Talvez ele leva hit kill. Então. É legal. Porque o Shura. É um personagem que já tá meio tóxico. Né. Hoje. No meta. Ele tá muito quebradinho no meta. Então. Quanto vir mais counter pro Shura. Embora o Ayolos também seja um buffer pro Shura ficar mais no meta. Mas também o Ayolos vai ser alguém que vai trazer ele aí. Ficar menos ofensivo no meta. Né. Sendo mais fácil a gente enfrentar o Shura. Quando a gente. Nós tivermos o Ayolos. Desde que ele tenha aí. Essas. Facilidade de gerar energia. Se não só na rodada 3 meses. Aí é hit kill fácil. Se não tiver proteção o Shura. Um redutor de dano. Né. Um. Sei lá. Um chão sapuro que aplicou lá. A poeirinha nele. Por exemplo. Uma Persephone. Né. Que vai ser counter do Ayolos divino. Porque ele é um hit. Vai dar hit kill no Shura. O Shura. Eu acredito que não tanca. 1.300% de multiplicador de dano. Mas. O 240%. Se eu não me engano. Que ele dá no primeiro hit dele. Né. Então vai ser 1.400%. Então é muito dano. É muito difícil. Tancar. É um dano. Aproximado. De uma perseguição. Do Saga Maligno. Por exemplo. Né. Então. É muito dano. Que o Ayolos tem. Sendo que o Ayolos ainda tem. Mais ataques que o Saga Maligno. Fica a dica aí. Tá. Então. Né. Se o Saga Maligno. Causa. Mil e não sei quantos. Eu não lembro. Vamos ver aqui. Quantos que o Saga Maligno. Causa. Ele persegue aqui. Ele vai causar. 200%. 5 ataques. Não. O Saga Maligno. Ele causa mil por cento de dano. Né. Na primeira perseguição dele. Então. Seria isso. E aí. Depois ele persegue de novo. Agora. Eu não me lembro. Né. Calma. Depois que a gira. O Saga atacará. O alvo três vezes. A cada ataque. O sumorar. Um de energia. Que causará 120% de dano físico. Isso aqui é no NB1. Aí ele vai causar mais dano que o Saga Maligno. É hitkill. A gente sabe que o Saga Maligno. Dá muito hitkill. Então. Seria isso. É. Algumas personagens que ele vai enfraquecer. Shuri Divinos. No Shun Sapuri. Né. Eu não sei se ele vai neutralizar a Juni também. Fica aí um mistério pra gente. Vai se neutralizar a Juni. Eu vou chorar. Né. Porque eu sou jogador de Juni. Né. Juni tá em todas as minhas lives. Tá. E outro efeito que ele dá aí. Né. Mas antes. Não esquece de deixar aquela moral. Que eu sou lá aqui galera. Sua inscrição. Se possível compartilhar. Dá aquela moralzinha aí pro Nen. Tá. Outra coisa é que ele vai enfraquecer controle. Mas não vai ser todos controle. Já que ele só vai bufar alguém que joga depois dele. Sendo que isso. É. A maioria dos controles são rápidos. Exceto as builds de congelamento. Que eu me lembro agora. E tal. Falaram. Na tradução. Ainda tô na dúvida. Se. Minus. Shun de Andromeda. É. Ayakos. Que é exílio. O Outra Dimensão. Ele vai anular ou não. Mas congelamento. Petrificação. Atordoamento. Essas coisas. Ele vai. É. Conseguir. Controlar. Ele tem a mesma imunidade. Pelo que eu ouvi dizer. Da Saori e do Lune. Né. A Saori e o Lune. Conseguem ser exilados. Mas não é a mesma imunidade que o Mil. Com o Mil tem a imunidade suprema. Nada consegue. Chegar no Mil. Depois que ele tá na forma de borboleta. Nem ser exilado. Nem nada. Né. Então temos duas imunidades. Imunidade do Mil. Imunidade da Saori e do Lune. Tá. Então eu acho que vai ser a imunidade. Da Saori e do Lune. Aí que conseguem ser exilados. Beleza. Que ele aplica aí nos aliados. Então. Ele vai enfraquecer alguns personagens. Né. Que utilizam desse benefício. Só que. Eu acho. Que ele poderia receber um buff. Nessa parte. Que ele poderia purificar. Por o personagem ficar mais lento. E ser vulnerável. A controle. Eu acho que ele poderia ser purificado. Né. E ou seja. Só seria interessante. Se o alvo fosse controlado. Depois do. Do Ayurus. O Ayurus jogou. E aí. Ativou a purificação. Aí depois você consegue controlar. Porque. Sabe. Só para não ficar OP demais. Ele ficar imune. E purificável sempre. Né. Ou ele ser só purificado. Na ação dele. Que ficaria aí mais roubado. Eu acho que poderia ter. Um meio termo. Nisso. Se eles lançassem alguns controles. Depois. Que tivesse um speed mediano. Igual ao El Minus. Aí. Eles poderiam usar essa estratégia. Agora. Ayakos. Vai ser mais rápido que ele. Joga Divino. Poseidon. Então. Não vai servir esse benefício do Ayurus. Mas é só um benefício a mais. Tá galera. Ele ainda vai ficar quebrado ainda. Nesse quesito. De outras estratégias. Até mais controle. A gente não vê muito né. Então. Esse aí. Seria algumas análises. Que eu tenho. Para passar para vocês. Do Ayurus. É um personagem que eu estou com uma expectativa. Muito boa. Eu não acho que ele vai ficar assim. É... Tipo. Você vai aparecer em vários builds. Porque ele tem limitação de build. Ele trabalha com combinhos. É igual o Shura Divino. O Shura Sapuri né. Trabalha com build de sangramento. Mas não funcionou muito bem. Porque a gente consegue substituir o Shura Sapuri. Por exemplo. Pelo... Shun M.M. Né. Que eu... É o combo que eu uso. É a báfrica. Dooku e Shun M.M. Eu troco o Shura pelo Shun M.M. Por exemplo. Então ele ficou obsoleto. Por causa disso. E... Perdeu a graça. Mas o Ayurus Divino não. Ele vai trazer assim. Uma ofensividade nos combinhos dele. Muito mais da hora. Né. Igual eu disse para vocês. Ayurus Divino. Shura Divino. Né. E se ele ficar com triplo turno mesmo. Aí cara. Vai ficar quebrado. Vai acrescentar muitos personagens. Para ficar com combos OP. Oneiros também né. Combina aí. Então ele vai ser aquele personagem. Você tem que ter alguns personagens na conta né. Igual o Shura. É interessante. Se você tem Exclamação de Atena. E tem o Duco Divino. O Ayurus vai ser interessante. Por enquanto. Na minha expectativa. Se você tem o Neiros. Tem Shura Divino. Né. Quem mais aqui que eu coloquei. Deixa eu ver. Afrodite. Né. Bem upada aí. Ele vai ser interessante. Pelo menos dois desses três. Pelo menos. Ele vai combar bastante. Mas ele pode aparecer com outros combos ainda. E vamos ver o que ele vai receber de balanceamento. Que eu ainda acho que ele vai receber algum balanceamento. Beleza? Então eu vou deixar nos cards aí. O Buffer né. Do. O Buffer não né. Vou deixar o vídeo do Ayurus. Se vocês ainda não viram. Gostaria de ver mais informações sobre o Ayurus. O que eu achei pontualmente de cada skill aqui. Que aqui eu só apresentei algumas dicas. Mas aqui eu explico como é que funciona. Vou deixar aí nos cards para vocês também. E referente ao Sagsapuri né. Que eu falei com vocês. O Afrodite está muito AP com ele. Vou deixar esse vídeo nos cards. Junto com o Oneros. Por que eu vou indicar esses vídeos? Porque o Sagsapuri vai combar com o Ayurus. Porque o Ayurus vai buffar alguém. Vai aumentar o dano. E o Sagsapuri vai ter esse aumento de dano também. E o Afrodite e o Oneros são personagens de atacante físico. Que vai combinar demais com o nosso Ayurus. Então se eu já conseguir. No início da rodada 2. É no início da rodada 2. Eu já deletar praticamente o time do inimigo tudo. Ah começou a rodada 2. O inimigo jogou uma vez. 4 kills. É mais ou menos isso que acontece aqui. Com esse combo. E do Afrodite eu praticamente já dou 4, 5 kills na rodada 1. Até 6 kills na rodada 1. Imagina com o Ayurus. Galera. Eu não estou mostrando nem o Choro Divino aqui né. Então assim. Tem muita expectativa para o Ayurus. Se tornar um personagem que vai acelerar o meta. Vai chegar aí. E a gente vai ter lutas. Que talvez finalizem na rodada 1 e na rodada 2. Com certa facilidade. Então se vocês não viram esses dois vídeos de PVP de corte da live. Dá uma colada aí nos carques também. E só para deixar como bônus também. Ontem né. Eu postei o vídeo aí do evento. Que está tendo lá no aplicativo da GT. Barra site da GT né. Lá eu mostro como é que funciona o evento da Copa do Mundo. Podemos ganhar aí várias recompensas. Quais? Não sei. Porque as recompensas vão ser semanais. Então vamos ver se vai flopar ou não. Mas o evento rapidinho. Dá uma colada lá. É mais ou menos Jamiel. Questão de aposta. Quem que vai ganhar na Copa do Mundo. Né. As primeiras rodadas. Então é uma vibe mais ou menos disso. Vai lá fazer suas apostas. Se vocês não entenderam. Dá uma colada aqui. Que eu explico. Como é que eu faço. Porque eu faço o meu evento no vídeo. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês tem mais alguma dica. Que eu não passei aqui do Aiolos Divino. Deixem aí nos comentários. E lembrando. Eu ainda acho que ele vai ser nerfado. Os três rodadas. Mas se ele não for nerfado. Os três rodadas. Impossível não esquipar. É impossível esquipar quer dizer. Ou é não esquipar. Impossível não ter ele na conta. Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho